Quando eu era criança, eu adorava ter toques secretos com os meus amigos e fazia tratados de amizade com esse nome mesmo, para os meus clubinhos inventados. Fazia anualmente uma festa da pizza para chamar minhas amigas para dormir lá em casa. Parece simples, mas eu planejava concursos de fantasia, shows de mágica improvisados e uma lista de presença para todo mundo poder assinar que estava lá. Agora, em adulta, sigo gostando de uma boa temática para se juntar. Hoje em dia, eu vou semanalmente uma noite de quiz com meus amigos, onde passamos horas respondendo trivia em vez de conversar. Preciso de estar sozinha para recarregar, penso hoje, mas não acho que foi sempre assim. Virar adulta foi presenciar a morte de todas as crianças que me cercavam. A maior parte dos meus amigos não vê mais graça em toques secretos e festas temáticas. Me tornar adulta, mantendo o gosto por mistificar o banal, tem sido um processo solitário. No inverno, durmo de janela fechada e cortina aberta. A luz da lua em noites sem nuvens às vezes é tão forte que ilumina fácil o quarto todo. No verão, durmo de janela aberta e cortina fechada. A luz da lua ainda assim reflete na janela e se joga bem no meu rosto, onde pôs a cabeça do travesseiro. Acho difícil pegar no sono, sempre achei. Meus pais são capazes de escrever livros inteiros sobre minhas noites insônias em bebê. Cresci com uma lanterna debaixo do travesseiro para poder ler escondida depois do meu horário de deitar. Mais tarde, sem imposições tão fortes de toque de recolher, com frequência madrugava vendo séries e ia pra escola com os olhos vermelhos e o humor quase bêbado de quem não dorme há muito. Isso não quer dizer que eu não gosto de dormir, eu amo dormir e defendo com força as oito horas de sono com mais uma soneca no meio da tarde se possível. Mas o adormecer segue complicado. Um colega que entende muito de astrologia, tarô e esoterismos múltiplos, uma vez me diz, depois de ler meu mapa astral, que eu era uma alma velha que ainda não tinha perdido o encanto no mundo. Foi uma das coisas mais legais que já me disseram e eu própria já peguei emprestada essa frase várias vezes pra tentar me explicar. Mas ultimamente me pego questionando se seria mesmo verdade. Culpei amigos por não me terem nas suas vidas. Ainda brigo com a ideia de pertencimento. Três anos atrás, disse que cresci dentro de mim. Parecia ter todo esse espaço vazio nas minhas extremidades e trabalhei duro pra preencher o vácuo. Só a partir daí pude crescer pra fora. Mas aconteceu um terremoto e tudo saiu do lugar. Em um papo com uma amiga sobre acolhimentos, acabei comentando sobre como reagir em um rolê na minha própria casa, quando notei uma colega ficando chateada. Essa amiga, depois de ouvir a história, disse que eu fui muito fofa. Sei que fui. Sei que faço muito bem alheio em silêncio. Não acho que carinho e cuidado tenham mais valor quando feitos em silêncio. Mas sendo eu própria uma pessoa muito arisca com a preocupação alheia, não sou de demonstrar quando me preocupo com alguém. Cuido pelas bordas. Nas raras vezes onde alguém nota, fico sem graça ao mesmo tempo que encabulada. A vida toda diz que eu sou uma pessoa ruim que tenta muito ser uma pessoa boa. Digo que minha empatia foi construída por estudo meticuloso. Acho muito fácil não dar importância pra dificuldade alheia. É uma coisa que ainda tenho que ativamente gastar energia, não vem naturalmente. Mas a celebração vem. Uma amiga se mudou sozinha pra uma cidade grande pra começar um novo emprego. E nem eu sabia o quão preocupada com ela eu tava até perceber que toda vez que ela me mandava um update positivo, meu coração inchava. De alegria alheia. Lentamente os fins de tarde deixam de ser tão alaranjados e começam a lembrar mais um azul pós-chuva, mesmo que o sol não chare a mesas. Sempre sofro no verão. São alergias e um desgosto particular ao calor seco sem vento da cidadezinha onde vivo que me deixam sentimental. Nesse verão, testei não reclamar por pouco. Não procurar cerna pra me coçar, não pular do penhasco só pra testar se dói. O desconforto físico permaneceu, mas eu descobri esse céu limpo sem precisar ouvir trovão. Tenho mais realizações sobre mim mesma lendo livros de fantasia do que de autoajuda. Em coletivo, posso ser tagarela. Então espanto os alheios quando me autoproclamo como introspectivo. Meu silêncio é solitário. Minha introspecção é algo apenas pra mim, não uma característica pra me definir pros outros. Pra isso, eu tenho cabelo colorido, a paixão por cultura pop e uma obsessão por gatos. Me monto pra ser percebida superficialmente e se antes o incômodo de ser vista como menos me fazia querer prová-los errados, hoje, esse ainda e eternamente presente incômodo de ser percebida de qualquer maneira diferente da que eu mesma me vejo, se torna apenas temática de reflexão no meu diário. Não me importo de ser vista, percebida, notada e estipulada, mas me armo pra tal. De vez em quando, um ou outro acha brecha e rachadura e distingo o planejado do espontâneo. Tento manter essas pessoas por perto, mas do valor também pra quem quer se manter no superficial. A gente precisa do conforto de uma amizade de oportunidade passageira de vez em quando. Terminei meu mestrado nesse intervalo de tempo e ainda terminei com uma nota inesperadamente alta, um 19 de 20. Quando cheguei em casa, depois da minha defesa, me peguei pensando em duas coisas. A primeira é que pra alguém tão autoconfiante e egocêntrica como eu, tem imensa dificuldade em aceitar elogios. Só senti real ansiedade durante minha defesa quando tive que agradecer pelos elogios que recebi. Não acho que eu tenha síndrome de impostora, mas ao mesmo tempo fiquei pensando. Vão descobrir qualquer momento que eu consegui enganar todo mundo pra acharem que eu sei de algo. O segundo pensamento foi que a soneca que tirei pós-defesa foi a melhor dos últimos três anos. E ainda quero acrescentar uma última anedota. Partilhar uma historinha partindo de um áudio de parabenização que recebi de um amigo. Quando eu tava no colegial, não prestava atenção em quase aula nenhuma. Não era do tipo que bagunçava também. Mas eu chegava na escola, sentava no fundo da sala, abria um livro e só fechava quando batia o sinal pra ir pra casa. A maioria dos meus professores, sabendo que mesmo sem prestar atenção eu ainda me safava nas provas de alguma maneira, deixava. Às vezes até me perguntavam o que eu tava lendo, ou abriam exceção me deixando ler enquanto mandavam outras amigas fecharem seus respectivos livros. Uma vez, entretanto, um professor de biologia, que eu nunca gostei muito pra começo de conversa, resolveu implicar comigo. E na época eu não era de segurar minha língua. Então, quando ele me perguntou por que eu não prestava atenção na aula dele, eu respondi que é porque eu não ia usar nada daquilo. A gente tava aprendendo sobre organismos aquáticos. E eu já sabia que queria estudar cinema enquanto frequentava uma escola que nem aula de artes tinha mais. Ele seguiu gastando uma boa porção dela dele na frente de todo mundo, tentando me convencer da importância daquilo e de que eu não ia ser nada sem aquilo. No áudio do meu amigo, que lembra desse acontecido, ele diz Mesmo física e química, matérias que eu realmente não gostava, eu usei ao longo do meu caminho em cinema. Mas biologia, em especial a dos peixes, prometo que nunca venha calhar em lado nenhum. E isso não é lição de moral pra dizer que aí o adolescente sabia muito mais do que os adultos que me cercavam, ou que biologia realmente não serve pra nada. É mais sobre saber reconhecer que dentro de mim ainda habita essa menina de 16 anos e que, em meio a esses tantos altos e baixos da vida adulta, dá pra tirar um minutinho de comemoração de uma conquista pra deixar ela se sentir vingada por um professor que tratou ela mal. Enfim. Sentei num assento que fica virado pro lado oposto no sentido do ônibus. Eu evito porque passo mal, mas era o único livre e eu tava cansada. Cedi. Vi o caminho que faço todo dia do avesso. Me perdi. Entrei em pânico várias vezes pensando que tava indo pro lugar errado, porque de costas não reconheci a rota por onde passo com tanta frequência. Dá pra metaforizar muita coisa aqui, mas deixa essa parte eu tô em cargo. Tô praticando deixar as coisas fugirem do meu controle. Sou muito boa em manter segredos. Pensei o que mais escrevia pra explicar como cheguei a essa conclusão ou o tipo de segredo que eu tô guardando, mas no fim do dia isso também é segredo. Tenho medo de ficar sozinha. Não tô pra amores românticos e quem me cerca não tá pra amores platônicos. Uma tragédia, realmente. Passo noites acordada remoendo esse fato, mas não abdico de uma soneca. Por mais difícil que seja, às vezes eu também consigo enxergar as rachaduras em quem me cerca e criar um toque secreto com aqueles que se parecem um pouco demais comigo. As crianças ainda vivas se encontram. Não sei se ainda mantenho o encanto no mundo que os astros previram pra mim, mas sei que ainda me interesso demais pela humanidade, pelos gostares e desgostares, pelas friezas e empatias. Espero viver tempo suficiente pra me sentir vingada por toda a grosseria. Tento equilibrar tudo. Nem sempre dá. Perco o equilíbrio sempre que o chão treme. Mas daqui de baixo dá pra ver o quanto o céu tá bonito. Alô, alô. Como é que você tá? Na paz total? Ai, meu Deus. Mestre em cinema. É isso. Passando aqui só pra... Antes de te parabenizar, né? Só dizer que você mata nós de orgulho mesmo. E eu acho isso muito, 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 muito foda. De verdade. É... E eu vou me gabar mesmo, tá? De falar que eu tenho uma amiga mestre. E mestre em cinema ainda. Então, assim... Eu nem sei se você lembra disso. E já desculpa de trazer isso na sua... Trazer isso de volta pra sua vida, mas... Chupa pra caralho. Chupa pra caralho, sabe? É isso. É isso. Ah, enfim. Nossa. Parabéns, viu? Morrendo de orgulho aqui de você. É isso. Mestre. Hehehe. Morrendo de orgulho aqui de você. 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 Obrigado.